O candidato de oposição na Venezuela, Gonçalves Urrutia, votou na capital venezuelana, Caracas. Estamos preparados para defender até o último voto, afirmou o diplomata de 74 anos e representante da carismática e popular líder da oposição Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer devido a uma inabilitação política. Aguardaremos os resultados do Conselho Nacional Eleitoral. No entanto, também temos nossos próprios métodos e mecanismos para saber o andamento do processo eleitoral. O presidente Nicolás Maduro, que busca um terceiro mandato, também votou em Caracas. Ele declarou que o que afirmar o árbitro eleitoral será reconhecido, e não apenas reconhecido, mas defendido, em referência ao Conselho Nacional Eleitoral, com tendência governista. Reconheço e reconhecerei o árbitro eleitoral, os boletins oficiais, e farei com que sejam respeitados. Palavra sagrada do árbitro eleitoral. E apelo aos dez candidatos presidenciais, aos 38 partidos políticos, para respeitarem, para garantirem o respeito e para declararem publicamente que respeitarão o boletim oficial. Os venezuelanos votam neste domingo em uma eleição presidencial tensa e crucial. A eleição decide entre a continuidade do chavismo, no poder há 25 anos, ou a mudança prometida por uma oposição unida, depois de ter sido marginalizada em outras eleições, incluindo a última presidencial em 2018. Uau!